Tá aqui mais um galera, olha a cara desse frango galera Dá uma olhada aí, que cara de anjo Esse aqui é mais um, noto que é diferente aí, é mais um da ninhada do Ed Boy Entre os nove, sempre que der eu vou tá gravando alguma coisa pra vocês, beleza? Esse aqui eu bati um papo ainda agora com um amigo Aí fui pegar pra mostrar ele aqui, né? Pela web, beleza? Então aproveitei o gancho aí Já tá na mão, né galera? Tá mais fácil Pra mostrar pra vocês, olha o badoczinho É um frangotezinho ainda mais novo do que esses outros que eu já mostrei pra vocês aí Isso aqui ele aparentemente é um pouquinho mais arisco Tanto que se eu soltar aqui eu vou ter um pouquinho de trabalho Agora é um frango forte, viu galera? Dá pra vocês perceberem aí, né? Nesse horário já rangou já, tá papinho cheio Beleza? Mais um aí, ó É mais um aí da marca do Ed Boy Da cocheira aqui do Ed Boy Noto que a cor dele é diferenciada É um caboclo, mas é diferente da cor Do normal, dos que eu já mostrei a vocês aí Essa agonia todinha é só pra ir comer mato, galera Mas faz parte, né? Beleza? Vou encurtar por aqui que isso aí foi só pra vocês Que acompanham como eu havia prometido, né? Eu ia tá gravando os animais Aproveitei o gancho e fui mostrar pra um amigo Tchau 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 Tchau